que é o aniversário de 60 anos da Xuxa e que vai culminar com a exibição de 17 programas, 17 edições do show da Xuxa no Viva. O Viva vai exibir o programa na faixa das 4h15 da tarde do sábado, a mesma faixa que exibiu o Domingão do Faustão, algumas edições históricas do Domingão do Faustão, quando o Faustão ainda estava na Globo. E agora resgata diversos programas icônicos dessa temporada da Xuxa à frente do Domingo da Globo. Vamos lembrar que a Xuxa chegou à Globo em meados de 86, se eu não estou enganado, para estrear o show da Xuxa, vindo de um sucesso gigantesco na Manchete, onde ela era dirigida pelo Maurício Sherman, que depois descobriu a Angélica também, mas dirigida pelo Maurício Sherman no Clube da Criança da Manchete. E ela vai para a Globo com esse potencial, com essa carga de ser a rainha dos baixinhos de uma forma geral. E como a própria Xuxa disse em alguns momentos, e é preciso que a gente registre isso, ela não tinha um horário na Globo, ela teve o horário da Globo por vários anos. De 86 a 92, praticamente a manhã toda, de 8 da manhã a 1 da tarde, era da Xuxa na programação da Globo. Depois esse tempo foi diminuindo um pouco, depois tiveram outras circunstâncias ali, mas nesse período de 86 a 92, o show da Xuxa era líder absoluto de audiência, assim como toda a programação da Globo, e angariou fãs pelo Brasil inteiro, muitas pessoas que lembram até hoje do interesse da Avenida Saturnino de Brito, no Rio de Janeiro, para mandar suas cartas para a Xuxa e a sua participação no programa. Depois, em 92, a Xuxa deixa a Globo para fazer justamente o show da Xuxa para o público hispânico, ela vai para a Argentina fazer o mesmo programa, o mesmo estilo de programa, e depois também nos Estados Unidos a CBS chama a Xuxa para fazer o formato do show da Xuxa para os Estados Unidos. É claro que não teve o tamanho da repercussão que teve na América Latina, mas a Xuxa conseguiu quebrar a barreira nacional e se transformar em uma referência de programação infantil para fora do Brasil, inclusive. Tem no YouTube, inclusive, algumas edições do... Eu acho que, na verdade, o nome do programa nos Estados Unidos era só Xuxa, e existia ali aquela mesma dinâmica que o show da Xuxa e que outros programas, como Xuxa Park, por exemplo, depois vieram a trazer. Em 94, a Xuxa volta para a Globo para os sábados pela manhã, dividindo pela manhã o Xuxa Park e a tarde o Xuxa Hits, e depois também teve Planeta Xuxa e o resto da história a gente lembra o quanto ela era uma figura importante na grade da Globo. Basta a gente lembrar também que na chegada do Faustão à Globo, em 89, ela é uma das primeiras convidadas do Domingão do Faustão, justamente para levar relevância para aquela figura que estava estreando na Globo, embora tivesse sucesso na Band, mas que estava indo para um canhão de audiência muito maior, e a Xuxa leva a isso. Então, esse resgate do show da Xuxa, acho que permite a gente ver o estilo de comunicação dos anos 80, que é algo muito impressionante também, como isso mudou de uns tempos para cá, principalmente pelo fato de que a televisão deixou de ser o centro de produção audiovisual no país, e se pulverizou dessa forma, além, é claro, de cortar vários elementos politicamente incorretos que estavam ali presentes nos anos 80 e 90 na televisão brasileira. Mas, enfim, é de fato um feito histórico aí. A trajetória do show da Xuxa, de uma forma geral, é histórica e traz aí uma carga de nostalgia para quem acompanhou essa época. Eu sou de um pouquinho depois, eu sou de 91, então, na verdade, eu acompanhei mais Eliana do que Xuxa, mas, mesmo assim, estudando a história da TV, que é essa grande paixão que a gente tem, estudando a história da TV, acompanhando tudo isso, a gente percebe a importância que o show da Xuxa teve na grade da Globo e, de uma forma geral, em todos esses segmentos aí que a gente tem visto.